Te convido a parar por um instante, se aquietar, para meditarmos um pouquinho na Palavra de Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sinto e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Deus nos conhece, nos conhece por inteiro, sabe cada detalhe da nossa vida, sabe aquilo que pensamos, aquilo que desejamos, sabe inclusive aquilo que temos escondido no cantinho do nosso coração. Que as demais pessoas não sabem, não conhecem. Deus sabe, Deus conhece. Ele conhece a minha e a sua vida, inclusive o que os olhos humanos não veem. Ele não deixa de levar em conta o que se passa no nosso coração, no nosso íntimo. Mas Deus não usa o Seu conhecimento contra nós, porque Ele nos quer bem. E como Ele pode nos amar mesmo conhecendo tudo isso, tendo esse amplo conhecimento sobre a nossa vida? Deus, Ele ama a sua criação. Nós somos a boa criação de Deus. Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Ele não ama nossos desejos egoístas, aquilo que nós fazemos contra a vontade dEle. Ele nos ama porque somos a boa criação dEle. E Ele também quer que nós amamos as pessoas que estão à nossa volta. E Jesus disse que devemos amar o próximo como Ele nos amou. Deus, Ele nos amou primeiro. Ele nos resgatou do nosso pecado. Ele enviou o Seu Filho amado para que possamos ter acesso a Deus Pai. Para podermos ter a esperança da vida eterna. Ele quer que nós amamos também aqueles que estão à nossa volta, levando essa mensagem de amor, que é o Senhor Evangelho. Para que mais pessoas possam conhecê-Lo, que mais pessoas possam se aproximar dEle. Que Ele possa nos usar e capacitar nessa boa obra de levar o Seu Evangelho para mais pessoas. Vamos falar com Ele em oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por o Senhor vir ao nosso encontro, com tanto amor, com tanta graça, e nos reconciliar contigo. Obrigado por nos aceitar, por nos perdoar, por nos direcionar, Senhor Deus. Ajude-nos e dê força para que possamos assim fazer a Tua vontade e também levar a Tua mensagem adiante. Para que possamos impactar as pessoas que estão à nossa volta, cuidando da Tua boa criação, zelando do bem-estar das pessoas, da nossa rua, do nosso bairro, da cidade, do país. Ajude-nos, Senhor Deus, porque isso nem sempre é fácil. para que possamos testemunhar esse amor que o Senhor tem por nós. Tudo isso nós colocamos em Tua presença. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.